Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos para o nosso décimo nono dia da campanha de jejum e de oração. O Senhor diz assim, Jeremias 29,11, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, Deus sabe que você não quer viver sofrendo o resto da sua vida. Nem tão pouco Ele quer que você sofra. Foi Ele quem disse, Jesus disse, Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Então, Ele não veio para tornar a sua vida pior. Mas nós sabemos que muitas vezes, algumas lutas fazem parte da nossa vida, para nos preparar, nos moldar, nos amadurecer, nos tornar pacientes, expurgar de nós, tirar de nós ansiedade, tirar de nós medo. Enfim, Deus Ele sabe trabalhar, Ele sabe operar as maravilhas dEle e ao mesmo tempo nos fazer tirar lições dos seus ensinamentos, dos momentos da vida que nós passamos. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 11, que diz assim, Eis que temos por felizes, Eis que temos por felizes, os que perseveraram firmes, têm desouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Olha a palavra de Deus mandando a gente olhar para o fim da vida de Jó. Como é que foi o fim da vida de Jó? Todos conhecem a história de Jó e sabem que Satanás tocou na vida dele, ele tirou a saúde, ele tirou os filhos, ele tirou os bens, e só lhe restou a esposa e alguns três amigos que não compreendiam o que eles estavam passando e falaram muita besteira. Mas foi tudo tirado de Jó. A Bíblia não manda eu olhar nem para o início, porque quando vai contar a história dele, já era um homem mais rico do Oriente, não manda eu olhar para esse episódio, vamos supor aqui que foi o meio da vida dele, de sofrimento, de dor, mas manda a gente olhar para o fim. E no fim da vida de Jó, a palavra do Senhor diz assim, que Deus lhe deu em dobro tudo quanto antes possuíra. Deus lhe deu em dobro tudo quanto antes possuíra. Então, a palavra manda a gente olhar para o final. A palavra não manda a gente olhar para uma etapa da vida de Jó a qual possa nos desanimar. Manda a gente olhar para o final. Manda a gente olhar para a atitude que ele teve de ficar firme até o final, perseverar até o final, esperar no Senhor até o final e o resultado não foi outro, senão vitória e vitória em dobro. Aliás, tem um trecho da fala de Jó em que Jó fala assim, olha, ainda neste meu corpo, veja que ele estava com uma lepra, ele se coçava com cacos, dos pés à cabeça havia essas feridas. A Bíblia diz que ele fala que o hálito dele era insuportável, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, a situação de Jó é deplorável, mas Jó nutria dentro dele uma fé, uma certeza, uma confiança, e ele a manteve até o final. É tanto que aqui no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É Jó dizendo o seguinte, estou passando por isso tudo aqui, mas isso aqui não é o meu fim. Eu e o senhor, a senhora, deveríamos dizer a mesma coisa, você está passando luta, está passando dificuldade, está passando provações, provas na sua vida, levantes, desertos, como você queira chamar, mas não é o fim. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele não disse lá no céu, ele não disse lá na eternidade, ele disse sobre a terra, no fim é que se levantará sobre a terra e depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha que certeza que ele tinha no seu coração. Veloei por mim mesmo os meus olhos no verão e não outros. Essa é a certeza. Olha, estou passando por isso agora, mas sei que não é o meu final. Eu falo com alguém que está passando por uma dificuldade financeira agora, mas não é o seu fim. Eu falo com alguém que está passando um problema de saúde agora, mas não é o seu fim. Está passando um problema familiar, seu relacionamento, mas não é o seu fim. Porque no final, Deus já tem algo reservado para você, bênção para você. No final dessa prova, dessa luta, Deus já tem uma bênção reservada para você. A única coisa que a palavra está mandando a gente fazer é perseverar. perseverar é quando você continua mesmo querendo desistir. É quando você continua mesmo cansado. É quando você continua mesmo tendo motivos para parar. Isso é perseverar. Eu quero orar para Deus fortalecer seu espírito e você junto conosco possa perseverar e ser vitorioso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda este homem, ajuda esta mulher que está passando dias difíceis, Senhor. e muitas vezes lhe falta a força, lhe falta o ânimo, lhe falta a coragem. Mas, Senhor, essa pessoa ouviu essa palavra e nessa palavra o Senhor está dizendo que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, que não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz. Nesta palavra o Senhor está dizendo para que nós venhamos olhar para o fim da vida de Jó e sermos pacientes porque se o Senhor deu um fim vitorioso para Jó, só para nós o Senhor também quer fazer isso, o Senhor também quer nos dar este fim vitorioso, essas respostas, essas bênçãos. Senhor Jesus, nós oramos agora, nós declaramos, Jesus, toda a sorte e bênção sobre essas pessoas, o fortalecimento espiritual, emocional, físico, declaramos cura dessas pessoas, portas abertas, céus abertos sobre o Seu povo. Jesus, que nesses dias coisas maravilhosas possam acontecer, o Seu povo tem a força e ânimo e coragem para ir até o final e desfrutar do Seu tempo para eles. Em nome de Jesus é o que pedimos, em nome de Jesus, sejam abençoados em nome de Jesus. E vamos perseverando aí nessa campanha porque coisas boas Deus tem para nos entregar e faz em nossas vidas. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.